Música Música E se ela vai magoar, eu venceria de razão, o ingrato eu feria o seu forte coração. Música E assim ela se foi, mesmo em mim se despediu, a chama vai sumindo lá na curva doido. Música E se ela vai magoar, eu venceria de razão, o ingrato eu feria o seu forte coração. Música